Música Num dos mais conceituados espaços culturais da maior cidade do país, esse pessoal veio conferir a atração da noite. É sexta-feira e o mestre de cerimônias anuncia um concerto diferente no Teatro Sérgio Cardoso. Uma palestra ligada a São João da Boa Vista, especialmente a uma das filhas ilustres da cidade. No palco, o pesquisador Sérgio Cazói, especialista na obra de Guilmar Novaes, preparou um rico material e contou curiosidades da carreira da musicista reconhecida internacionalmente. Por outro lado, o maestro Marco Bernardo executou algumas das composições preferidas que a pianista gostava de interpretar mundo afora. Ela descobria melodias dentro do contexto da partitura que o próprio autor não destacava, o que torna as interpretações dela definitivas e a gente se inspira enormemente. Acho que seria muito interessante se os paulistanos se organizassem para ir em caravana a São João participar dessa semana, que é um marco na cultura brasileira. Na capital paulista, o evento foi realizado para divulgar a 39ª edição da Semana Guilmar Novaes, que começa nesta sexta-feira 17 e prossegue até o dia 23 com espetáculos gratuitos. Desta vez, a programação foi antecipada para junho devido ao período eleitoral. Nós teremos vários espetáculos no Teatro Municipal, Praça Joaquim José, e vamos encerrar junto com a Festa Junina lá no Recinto de Exposições. Esta é a primeira vez que a cidade de São Paulo recebe uma amostra da Semana Guilmar Novaes. Aqui, os paulistanos puderam conhecer um pouco mais sobre a vida da pianista sanjolense. Nos Estados Unidos, na Europa, sempre ela falava em São João da Boa Vista. E os americanos falavam São João da Boa Vista, né? E ela ensinava como dizer. Sempre o orgulho dela era dizer que ela era de São João da Boa Vista. Uma das surpresas foi a exibição dessas imagens, em que Guilmar Novaes aparece executando clássicos eruditos. Emocionada na plateia, Maria Tereza, uma das sobrinhas da pianista, agradeceu a homenagem. Olha, foi muito legal ele se lembrar da tia Guilmar, porque já faz muitos anos que ela morreu, mas ela foi grande.